Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso, hoje tem jogo do Botafogo e jogo importantíssimo, o Glorioso pode abrir seis pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras, parece um sonho, mas não é, vamos viver a realidade, é tempo de Botafogo, vamos falar tudo sobre essa partida e é claro, vamos dar uma moral para Yuri Alberto e companhia, escola de finalização Yuri Alberto, maravilhosa, e deu certo, erra mil, acerta uma, foi suficiente para o Corinthians vencer o Palmeiras, o Palmeiras tropeçou, o Palmeiras está em queda, é isso mesmo, poder mental do Abel Ferreira está mais no apito, vamos falar sobre isso e muito mais, tem muita coisa para a gente falar sobre o Botafogo, mas é claro, depois da vinheta. A BJ Engenharia de Incêndio volta a ser parceira aqui do canal Gigante Glorioso e siga a nossa dica, invista em segurança. E se a gente não tem segurança, foi notificado pelo Corpo de Bombeiros, chame a BJ Engenharia de Incêndio, porque ela tem os melhores projetos, equipamentos contra incêndio e ainda vai ajudar a sua empresa a se legalizar junto ao Corpo de Bombeiros, a sua empresa, o seu condomínio, ou seja, pintou problema, chame a BJ Engenharia de Incêndio. Os telefones estão aqui embaixo, 2261-1718-2591-9927. A melhor em manutenção e equipamentos contra incêndio é a BJ Engenharia de Incêndio. É, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui na nossa primeira edição, já fazendo esquenta para o jogo do Botafogo contra o Vasco clássico, que o Botafogo ainda não venceu nesse ano de 2024. 2024, se existem tabus que precisavam ser quebrados, todos foram quebrados. Agora, o Botafogo sempre vence o Vasco e esse ano, dois jogos, não conseguimos vencer. Perdemos no Campeonato Carioca, enfim, que não vale nada e tal. Na verdade, valeu mais para a gente, porque todo mundo viu que o Thiago Nunes não tinha condição de continuar, então foi bom para o Botafogo aquela derrota lá. Mas perdeu, né? E em São Januário empatou 1x1. Então é hora de ganhar do Vasco da Gama e não há hora melhor. Não há hora melhor, porque você está vendo agora aí na classificação, na sua tela a classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras continua três pontos atrás do Botafogo. Se havia esperança do lado verde de assumir a liderança do Brasileirão, essa esperança nessa rodada foi para o espaço, por conta da escola de finalização Yuri Alberto. Acerta uma, erra mil, mas é a uma necessária. Rodrigo Garro deu um show. Aliás, Joteto, chama o cara. Chama o cara para jogar aqui, né? Merece, merece. Está se empenhando para poder jogar num time competitivo. e tem que ser o Botafogo. O Garro joga muita bola. Ontem foi dia de Garro, dia de Hugo, garrou demais. Yuri Alberto fez o gol ali, foi malandro, foi esperto, acreditou até o final. E olha, o Palmeiras, eu estou percebendo, nos últimos quatro jogos, é uma vitória só. Só tem uma vitória. Para lá de controvérsia, um jogo louco. A zaga do Palmeiras errando horrores, um 5x3 para cima do Juventude. De resto, empatou com o Bragantino. Empatou com o Fortaleza em casa. E agora perdeu o Clássico para o Corinthians, lá em Itaquera. Então, assim, o Palmeiras, dos últimos quatro jogos, tem dois empates e uma derrota. Isso, para mim, é uma curva para baixo. E o Botafogo tem que aproveitar isso para engrenar a curva para cima de uma vez por todas. Afinal de contas, se também formos olhar, nos nossos últimos quatro jogos, são duas vitórias, mas dois empates. Então, o Botafogo tropeçou duas vezes como mandante. E retorna ao Nilton Santos para jogar contra o Vasco da Gama. O Botafogo, na última partida do Nilton Santos, foi um 5x0 no Peral. Mas libertadores. Como mandante no Brasileirão, Grêmio em Brasília, Criciúma no Maracanã, tropeçamos. Não dá mais para tropeçar. Não dá mais para tropeçar. E o Botafogo, ele pode, a cada vez, a cada rodada, transformar o jogo contra o Palmeiras numa partida de menos peso. Menos peso. Porque está todo mundo planejando a grande final do Campeonato Brasileiro, vai ser no dia 26, Palmeiras e Botafogo. Vai ser um jogo decisivo. Vamos tirar o peso desse jogo, vencendo hoje. porque a gente abre seis pontos para o Palmeiras. Seis pontos para o Palmeiras. E aí vamos jogar contra o Cuiabá no Nilton Santos. Jogo para ganhar. Mantenha os seis pontos se o Palmeiras passar pelo Grêmio. Porque se o Palmeiras tropeçar, a gente pode abrir mais pontos. Pode abrir nove ou oito. Então olha como é importante vencer o Vasco hoje. Vencer o Vasco hoje é providencial. E o Botafogo só tem um desfalque para esse jogo. É um desfalque importantíssimo. É um dos pilares da nossa zaga. O jogador que, aliás, fez o gol na partida do turno contra o Vasco da Gama, que é o Bastos. Bastos tomou o terceiro cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino. Não joga. Então a única modificação realmente deve ser a entrada do Adrielson. O Botafogo vai para essa partida escalado com John, Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Telles. Gregory Marlon Freitas, Thiago Almada no meio, Igor Jesus no centro, Luiz Henrique de um lado, Savarino do outro. Temos que tomar cuidado com os pendurados. Os pendurados do Botafogo. John, Marçal, Alain, Tietchê, Romero, Júnior Santos, que volta para a lista de relacionados. Que bom ver o Júnior Santos mais uma vez na lista de relacionados para essa partida. Tomara que entre, tomara que faça gol. Jeff Finn também está pendurado há tanto tempo que não está entrando, não está sendo relacionado, está demorando para se recuperar. E o Igor Jesus. Então, muito cuidado, jogadores do Botafogo. Principalmente aqui, John, Igor Jesus. São dois jogadores titulares. Titulares. E que são muito importantes para a gente nessa reta final para esse jogo contra o Cuiabá. Mas o importante é pensar no jogo de hoje. Contra o Cuiabá a gente tem elenco. Contra o Cuiabá bota outro para jogar. Não tem problema. O negócio é o jogo de hoje. O Botafogo precisa pensar em vencer o Vasco. Ainda não vencemos em 2024. E sobre o nosso adversário. Vale destacar que o Vasco vem de duas vitórias seguidas em São Januário. Venceu o Cuiabá e venceu o Bahia. Dois jogadores importantes retornam para o Vasco. O Hugo Moura e o Verrete. Além do Léo Pelé que fica à disposição. Por outro lado, o Felipe Coutinho, por uma questão de controle de carga, vai ficar fora dessa partida. O árbitro do jogo é o Bruno Arleu de Araújo. Árbitro do Rio de Janeiro, árbitro FIFA. No VAR vai estar o Rodolfo Toschi Marques. Tá certo? Gente, vamos lá. Hoje o Botafogo, além de retornar a Newton Santos no Campeonato Brasileiro, tem o retorno do Júnior Santos também na lista de relacionados. Vai ter a estreia dessa camisa aqui. Eu só vou falar sobre isso depois do jogo. Esquece essa merda aí, pô. O meu lado supersticioso acha que não tinha nada que acontecer lançamento de camisa agora, não tinha nada que botar essa camisa para jogar contra Vasco da Gama. Mas, sinceramente, se a gente quer romper com o ano de 2023 de uma vez por todas, a gente tem que romper também com essas superstições. Se for para ter superstição, que seja positiva. Seja algo que agregue, né? Que seja algo que nos dê esperança. Mas, enfim. Estou com a camisa aqui mostrando para vocês. Todavia tenho minhas ressalvas para mim. Clássico. É jogo para botar camisa número 1, camisa oficial. Vamos jogar contra o Cuiabá. Então, jogo festivo. Já foi campeão. Então, bota a camisa número 4, que foi lançada ontem e tal. Ok, essa é a minha opinião. Mas, enfim. O Michael Martins, que é o cara mais racional desse canal aqui. Às vezes eu sou muito paixão, né? O Michael é racional. Cara, isso aí está em 2023. Esquece isso. A gente está vivendo um novo ano. A gente é finalista de Libertadores. A gente é líder do brasileiro. Vamos parar com esse negócio de... Ah, mas por que se estrear a camisa? Não, vamos jogar e vamos ganhar. É, estou com o Michael Martins. Deixa eu apertar a mão dele aqui. Valeu, Maicão. É, estou contigo, cara. E é isso. O Canal Gigante Glorioso vai estar acompanhando durante o dia todas as movimentações para esse clássico contra o Vasco. E, mais uma vez, agradecer ao Corinthians, que fez o que tinha que ser feito. Depois, quero agradecer ao Grêmio, ao Bahia. Enfim, quero agradecer a todo mundo para já chegar. Meu Deus do céu, que sonho seria no jogo contra o Palmeiras, já campeão ou precisando de um empate. Que maravilha. Mas o Botafogo, se venceu o Vasco, vai 67. 67. Ele bota 6 pontos para cima do Palmeiras como vantagem. Joga contra o Cuiabá. Vencendo o Cuiabá, chega a 70. Então, você já chega à marca de 70 pontos, faltando poucos jogos, 4 jogos, para terminar. 5, né? Para terminar o campeonato. Tem Palmeiras, tem Inter, tem Galo, tem São Paulo e tem Vitória. 5. E aí, pensa comigo. Botafogo, chegando a 70, vencendo o Vasco e o Cuiabá no Newton Santos. Estou pensando aqui nos melhores cenários. Afinal de contas, somos os primeiros de colocar no Campeonato Brasileiro. Se eu não acreditar numa vitória hoje, vou acreditar em quê, né? Se eu não acreditar numa vitória contra o Cuiabá, desiste, joga a toalha. Assim, são 6 pontos possíveis. Você vai conquistar ou não, só nos 90 minutos. Mas são 6 pontos possíveis. Se chegar a 70 pontos para disputar 5 rodadas, se o Botafogo vencer 2 e perder 3, o Botafogo chega a 76 pontos. E 76 pontos é uma quantidade de pontos que o vice-campeão nunca alcançou. Que o vice-campeão nunca alcançou no Campeonato Brasileiro. Então, se o Botafogo vencer Cuiabá e Vasco, a gente coloca a mão nessa taça. A mão nessa taça. E aí, vamos lá. Tem jogo contra a Galo e tem jogo contra a Vitória. Se a gente chega no jogo contra o Palmeiras, no melhor dos cenários, com 76 pontos, esse jogo contra o Palmeiras é para cumprir tabela. Esse jogo contra o Palmeiras é para cumprir tabela. Ainda mais se o Palmeiras continuar tropeçando, como tem tropeçado nos últimos 4 jogos. Tropeçou em 3. Vai pegar Grêmio, que é mais forte que o Cuiabá, e vai pegar Bahia, que está na frente do Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro e quer chegar a Libertadores. Bahia não vai dar mole. Bahia quer vencer na Arena Fontenove, quer chegar a Libertadores. E é isso, meus amigos. Agora é aquecimento. Jogo contra o Vasco estádio Newton Santos, 21 horas e 30 minutos. Já são mais de 33 mil ingressos vendidos. Mais de 33 mil ingressos vendidos. Temos, sim, hoje a possibilidade de nos aproximarmos da carga máxima de ingressos a ser vendida. Essa é a torcida do Botafogo. Esse é o mais tradicional. É tempo de Botafogo. Beijo grande no coração de vocês. Saudações, alvinegras. Fui.